Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita, minha gente, bem no interior, né? Bem aqui do Nordeste, eu não sei se nas outras regiões aí do Brasil tem esse tipo de feijão que aqui é conhecido como andu, mas eu sei que em alguns lugares o pessoal também conhece como andu enfim, comenta como é que você conhece esse tipo de feijão aí, tá? Ele é um feijão que se você não cozinhar direito, ele fica com amargor mas eu vou dar uma dica, tá? Pra você tirar todo o amargo e aproveitar ao máximo essa receita, tá? Vamos fazer uma farofinha, fica super top! Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos lembra de dizer aqui embaixo como é que é o nome desse feijão aí na cidade que você mora, tá? E deixa também seu nome e a sua cidade pra que eu mande beijo nos vídeos e aqui, para começar logo, eu já vou mandar beijo para o Carlos Oliveira de Jaboatão dos Guararapes e também para a Marcela de Fortaleza aqui no Ceará, minha gente, beijo pra vocês e se você quiser ver o seu nome aqui nos vídeos, deixa seu nome e a cidade que você tá falando, tá bom? Então agora, ó, vamos pro nosso vídeo de hoje Então pessoal, aqui está o nosso andu Andu, pra quem não conhece, é esse feijãozinho, ele é bem redondinho tem essa partezinha aqui no meio, ó e ele tem alguns segredinhos pra preparar, tá certo? Então vamos lá Então aqui, em uma panela com água, eu vou colocar aqui todo o andu que já tá lavado, tá? E a gente vai deixar ele até aferventar Começou a ferver, olha aqui, a gente vai escorrer esse andu e jogar essa água fora Essa água você pode descartar, porque se você não fizer isso aqui, o andu vai ficar amargando, tá? Então nesse momento aqui a gente descarta essa água, lava esse andu e aí agora a gente volta pra panela Prontinho, aqui eu voltei pra panela Vou colocar aqui mais um pouco de água Vou colocar o andu que já está lavado e escorrido do primeiro cozimento, né? Bota um pouquinho de sal e agora eu vou deixar ele cozinhar por uns 10, 15 minutinhos até ficar macio Prontinho, gente, aqui depois disso é só você pegar aqui um carocinho, 10 minutinhos depois, tá? E aí você vem e aperta, ó, cozinhou, já tá prontinho Nós vamos escorrer novamente e descartar essa água, porque eu vou fazer uma farofa Caso você queira comer ele apenas o feijão mesmo, você pode temperar com os temperos da sua preferência e tá pronto Aqui é uma panela um pouco maior, eu vou colocar bacon Vou dar uma fritadinha aqui nesse bacon até que ele fique levemente dourado Depois que o bacon estiver bem douradinho, eu vou colocar aproximadamente meia linguiça calabresa picada A linguiça calabresa, todos esses ingredientes são a gosto, você pode botar no ingrediente que você quiser, tá bom? Então eu vou dar mais uma mexidinha aqui pra fritar Primeiro eu frito o bacon, depois a calabresa, porque o bacon demora um pouco mais pra fritar, tá? Senão você botar tudo junto, a calabresa fica esturricada antes do bacon ficar no ponto Então primeiro eu frito o bacon, depois a calabresa Depois que a calabresa estiver bem douradinha Olha aí, aí eu já venho e coloco meia cebola picada Aí agora a gente vai mexer aqui, refogando essa cebola até que ela fique levemente transparente Cebola levemente transparente, agora eu vou colocar dois dentes de alho espremidos E aí eu vou dar uma fritadinha também nesse alho pra que ele fique douradinho Aqui a questão do alho é a mesma coisa, a cebola demora um pouco mais pra fritar do que o alho Então a gente não coloca tudo junto, primeiro a cebola, depois o alho Depois que tudo estiver bem douradinho, eu vou colocar cheiro verde a gosto Aqui eu estou utilizando coentro e cebolinha, mas você pode utilizar as folhinhas que você preferir, tá certo? Dá uma refogadinha e aí eu já venho colocando o andu cozido Depois do andu cozido eu já coloco também o tomate picado Um tomate picado, lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá? Então clica na setinha aqui embaixo Depois disso é só misturar tudo pra pegar o gosto Não precisa deixar refogar muito tempo Porque senão acaba que o tomate fica muito murcho E eu não gosto, eu gosto que o tomate ele fique um pouco mais crocante, tá certo? Então vou dar uma refogada aqui misturando tudo pra que pegue o gosto E aí já venho colocando a farinha Prontinho, aqui é só você ir colocando farinha até que fique o ponto da farofa Prova o sal também, se necessário coloca um pouquinho mais de sal, tá certo? E aí você vai colocando a farinha e misturando até que dê o ponto da farofa que você prefira Não tem uma quantidade exata Se você gosta da farofa um pouco mais seca, você bota um pouco mais de farinha Essa farinha aqui é farinha de mandioca, tá? E se você não gosta, você gosta dela mais úmida, você coloca menos farinha Eu gosto da farofa mais úmida Então aqui eu coloquei aproximadamente um pouco mais que meia xícara de farinha de mandioca Caso você não tenha farinha de mandioca aí, dá certo também fazer com a farinha de milho, tá certo? Aquela fininha Agora é só refogar tudo e tá prontinho, gente, a nossa farofa de andu Muito fácil de fazer, né? Uma receita deliciosa, diferente E se você gostou, deixa seu like, um beijo enorme e até o próximo vídeo